Música Bem, vamos dar início a entrevista com o atacante Matheus Lagoa. Matheus, o campinense venceu bem o Santa Cruz na última segunda-feira aqui em Campina Grande, 2 a 0. Essa vitória trouxe uma sobrevida ainda à equipe nessa busca por uma vaga no G4 e consequentemente o avanço à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Eu acharia que você fizesse uma análise da atuação da equipe que criou muitas oportunidades, poderia até ter saído com um placar mais elástico. Qual a sua análise dessa partida e se traz obviamente confiança para essa reta final de competição onde o Campinense ganhou essa sobrevida em busca dessa classificação? É importante a vitória, né? Para dar confiança primeiramente ao grupo. A gente vinha fazendo bons jogos e o resultado não estava acontecendo. A gente estava pecando nas oportunidades, não deixando de aproveitar. Agora, nesse jogo, a gente aproveitou da melhor forma. A bola acabou entrando. A gente fez uma boa partida novamente e conseguiu sair com os três pontos. Acho que é dar confiança para o grupo e a gente vai para o próximo jogo também com essa confiança para buscar os três pontos. Matheus, você vive um bom momento individual aqui no Campinense. Tem sido bastante elogiado também pela imprensa. Gostaria que você falasse um pouco aí desse seu momento individual vestindo a camisa do Campinense. Chegou aí a marca de quatro gols na competição, também algumas assistências. Fala um pouco aí desse seu momento vestindo a camisa do Campinense. Não, estou feliz, né? Feliz com o momento que tem acontecido na minha vida individualmente, né? Mas acredito que se o clube tivesse um pouquinho melhor, com as vitórias acontecendo, estaria melhor ainda. Mas acredito que Deus tem feito coisas boas na minha vida. Eu tenho aproveitado, trabalhado todos os dias para que isso venha a acontecer. E agora aproveitar o momento para poder ajudar a equipe a buscar os objetivos. Matheus, para finalizar, fala um pouco da preparação da equipe durante essa semana para esse jogo fora agora diante do Globo. O Campinense que precisa aí vencer essas duas partidas que restam nessa primeira fase e ainda depende de alguns resultados para buscar essa vaga dentro do G4. Como é que tem sido a conversa interna entre os jogadores, entre vocês? O foco realmente é primeiro fazer a parte do Campinense e buscar essas vitórias e depois analisar ao final das rodadas o que os resultados vão proporcionar à equipe? A gente sabe que é difícil, né? A gente trabalhou a semana inteira forte, buscando e visando o objetivo principal. A gente acredita a todo momento, enquanto tiver chances matematicamente, a gente vai atrás dos resultados. Primeiramente é fazer o nosso trabalho dentro de campo, buscar os três pontos e aí no término da rodada a gente vê o que acontece para a gente buscar a classificação. Primeiramente é fazer o nosso trabalho dentro de campo.